Pelo encaixe técnico, a chance do Davidson Figueiredo bater Piotr Jan em 5 rounds e garantir o title shot no peso galo sempre se resumiu ao aproveitamento de algumas janelas de oportunidades. Vencer o Ian por decisão no volume de golpes no somatório das ações seria muito difícil, porque Ian, junto com o Max Holloway, é o lutador que mais atira golpes no UFC. Ao mesmo tempo, o Davidson não é um wrestler pragmático, daqueles que quedam de novo e de novo e controlam por 25 minutos, tipo o Merab e o Valesvili. Muito menos um striker com combinações muito longas, tipo o próprio Piotr Jan. O brasileiro é um lutador contundente, sniper, que bota pra baixo e finaliza, ou nocauteia, anestesia, com golpes singulares em pé. Essa conclusão é muito óbvia e não demanda uma análise profunda. Basta notar que só 20 e poucos por cento das vitórias do brasileiro são por decisão, enquanto 60 e tantos por cento das vitórias do Ian são pelo mesmo método, acúmulo de trabalho. Então a lógica sugeria isso. Ou o Davidson apanha o russo no chão, ou machuca ele em pé, ou o Ian, a metralhadora da porrada, soterraria o brasileiro vivo em 25 minutos. Acontece que o Ian nunca foi nem nocauteado, nem finalizado no MMA e ainda é relativamente jovem, tem 31 anos. As derrotas dele foram pra wrestlers maiores e carrapatos, que passaram 25 minutos se jogando nas suas pernas ao Jamão Sterling, Magomed Magomedov e Merab do Vale Chiville. E aquela decisão dividida estranha depois de três rounds de trocação com o Sean O'Malley, o resultado mais controverso de 2022, onde a maioria achou que o russo ganhou. Pois bem, a luta até começou de forma promissora. Davidson, com 100% da força, foi pra cima e derrubou bem o adversário. Habilidoso, o brasileiro quase chegou nas costas, mas o Ian, que é liso feito bagra e ensabuado, girou, ficou por cima e passou três minutos trabalhando no ground up on. Uma baita ducha de água fria logo na largada. Davidson perdeu o único round sem suor, em que teve o Ian por baixo no centro do octógono. E ainda fez muita força pra isso. Já no segundo round, o brasileiro tentou mais três quedas e não converteu nenhuma. Pra piorar a moral da tropa, ainda levou um sotogari, um passapé plástico em que os pés foram no lustre. No início do terceiro round, ainda levou um knockdown do russo. Então, a partir daí, com o brasileiro cansado e já avariado, a queda virou miragem. A outra oportunidade, então, seria derrubar com seu golpe mais potente, um direto de direita. E a minha impressão é que todas as vezes que focou em se aproximar pra trocar só mão, Davidson levou perigo. No quarto round, inclusive, conseguiu o knockdown. O problema foi que, um, esses momentos de boxe foram exceção. O brasileiro levou a pior no jogo da distância na maior parte do tempo. E dois, acabou sendo uma gota de água no oceano, porque Ian botou quase quatro vezes mais golpes. Em golpes contra a cabeça, foi 78 a 23, goleada. Então, esses 23 golpes teriam que ter um peso muito maior, avariar muito ou apagar o russo, sacou? Não foi o caso. Até no knockdown, Ian levantou imediatamente e retomou o controle da luta. No final das contas, foi um lutaço e uma atuação de gala do russo. Ian parecia aquele pequeno exterminador do futuro que nocauteou o Aldo em 2020. Tem todos os golpes nas duas bases, combinações longas, assustadoras de mão com um chute alto. É muito rápido, não cansa. E graças ao trauma causado por wrestlers nos últimos anos, passou a se defender bem demais no chão. Em 25 minutos, Davidson, que é craque na luta agarrada, não causou problemas no chão. E, em pé, só incomodou com dois ou três diretos de direita e alguns chutes na linha de cintura. Ainda assim, não acho que é terra arrasada para o brasileiro. Explico. Ontem, Belal Mohamed, campeão dos meio médios, disse que Piotr Ian faria parecer fácil. Não vi bem assim. Davidson dependia de golpe singular. Beleza. Mas foi perigoso até o último segundo. Inclusive, os dois últimos assaltos foram os seus melhores. Foi exatamente quando ele apostou mais nas mãos e Ian retrocedeu um pouco. Ficou mais tímido. Também não concordo com resultados. Três jurados deram 5x0 para o ex-campeão. 50x45. Para mim, os resultados possíveis eram 4x1 ou 3x2 Ian, considerando os bons 10 minutos finais do Davidson. Acho, inclusive, que Davidson foi melhor contra o Ian do que o Aldo. E esse, provavelmente, era o pior encaixe técnico da categoria para ele. A má notícia é que ele vai completar 37 anos agora, no início de dezembro. Será que dá tempo de ganhar mais uma ou outra e voltar a sonhar com o cinturão? Os adversários mais prováveis para ele na sequência são o Cody Samhagan ou o Song Adong. Ambos fregueses do Ian, mas maiores que o Davidson e bem mais jovens. Só em crenca. Já o russo, dentro do octógono, pediu a revanche com o Merab do Vale Chivilha. Mas o Dana White já havia adiantado que o atual campeão, mesmo a contra gosto, terá que encontrar o Marnor Magomedov. Então, para o Ian não ficar muito tempo parado, talvez até um ano inteiro, por que não fazer o tirateima com o Sean O'Malley num PPV maneiro em 2025? Pede para ser cinco rounds dessa vez, para não ter nenhuma dúvida. Enfim, por hora morre o sonho do Brasil de ter o seu segundo duplo campeão do UFC. Fisicamente falando, o Davidson se adaptou muito bem à categoria de cima, provou que pode trazer problemas para um ex-campeão, mas ainda assim foi barrado no baile. Sei que a situação é difícil, mas não pode desanimar completamente. Vai que vence mais uma aí e o timing ajuda, pinta alguma coisa. Lembrem-se que ele é ex-campeão mundial e, em caso de vitória hoje, tinha alguma chance de bypassar até o primo do Habib. Mas, claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. O que vocês acharam dessa luta, dessa dolorosa derrota do Davidson Figueiredo em Macau, na China? Comenta livremente aqui embaixo no vídeo. Quero saber a opinião do público do Sexto Round. Se puder deixar o like e clicar na mãozinha positiva, ajuda bastante a gente com o algoritmo aqui do YouTube. E não perde a última resenha do canal também, em que eu falei sobre o fumante do Muay Thai, Carlos Prates. Ele contra o Michael Morales, hoje é uma má ideia. E eu explico o porquê. Clica no link aqui do lado e confere. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.